Radiola Black Melody A qualidade que faz a diferença E foina a mente na concorrência Radiola Black Melody A mais glamurosa do Brasil That things will work out between us I have to believe One day we'll stop all of us We need to sit down and work things up And not every day shall If things not going so right Radiola Black Melody A mais glamurosa do Brasil Can't go on this way We got to get our life together now girl Radiola Black Melody A mais glamurosa do Brasil Radiola Black Melody A mais glamurosa do Brasil A mais glamurosa do Brasil Let's free our minds Why not take some time And make our life like you Radiola Black Melody A mais glamurosa do Brasil A mais glamurosa do Brasil A mais glamurosa do Brasil Can't go on this way We got to get our life together now girl No much more I can say Radiola Black Melody A qualidade que faz a diferença A qualidade que faz a diferença E dói na mente da concorrência Radiola Black Melody A mais glamurosa do Brasil A mais glamurosa do Brasil A mais glamurosa do Brasil Radiola Black Melody Radiola Black Melody